Um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil, que fica na avenida Reinaldo Chimitause, em Itajaí, sofreu uma tentativa de arrombamento na manhã desta sexta-feira. A polícia encontrou um maçarico dentro do banco. Essa agência foi inaugurada na segunda-feira e a gerência não sabe informar se foi subtraída alguma quantia do caixa.